O Pavilhão Municipal de Vagos recebeu o Campeonato Nacional de Dança Desportiva em Latinas e Standard. Esta prova foi organizada pela Associação de Profissionais de Dança Desportiva e a Ritmos das Formas Clube de Dança e contou com o apoio da Câmara Municipal de Vagos. Esta iniciativa surgiu há pouco tempo, nós tivemos a hipótese em conjunto com a Ritmos das Formas de organizar há cerca de um ano um evento de género. Fomos desafiados agora para realizar em vagos esta Taça de Portugal e portanto não desperdiçámos esta oportunidade porque a parceria com o Ritmo das Formas já na ocasião anterior correu muito bem. Desta vez havia motivo de interesse adicional porque era um troféu de nível nacional e resolvemos fazê-lo também porque a primeira iniciativa correu muito bem, o balanço foi muito positivo. A forma como nós trabalhamos com o Ritmo das Formas é muito positiva e resolvemos levar a cabo este evento que está a correr muito bem, tem muito mais adesão do que no primeiro evento. O público também aderiu em maior quantidade e portanto tornou-se muito agradável este dia ligado às danças, às danças latinas, às danças tradicionais que acabam por embolizar e trazer muito glamour e muito charme a vagos. Devo ressalvar que nesta prova em particular, pela importância que tem, houve uma série de juízes que vieram já eles próprios do estrangeiro, portanto esta prova é avaliada por muitos juízes do estrangeiro. Temos cá também figuras públicas conhecidas no mundo da dança, o próprio André que é o responsável do Ritmo das Formas é uma das grandes figuras da dança em Portugal e portanto, enfim, juntámos-nos aos melhores numa coisa que traz, como eu disse há pouco, muito charme, muito glamour, muita sensualidade e portanto, acho que nada melhor para embolizar um fim de semana do que este tipo de iniciativas. Embora esta seja a competição mais importante do calendário desportivo e que acolhe atletas de diversos escalões etários, é para alguns a primeira experiência em provas de dança. Estão correndo muito bem, estão correndo muito bem. Tendo em conta também que nós temos quase 30 pares em prova, também convinha que algumas delas corressem bem, não é? Não, mas têm suportado bem, o trabalho que têm feito tem sido bom e esse é o nosso principal objetivo, é que eles suportem como suportam nos treinos e não, apesar de ser um dia especial, não dançarem de uma forma diferente, serem especiais. E eles já dançam há quanto tempo, mais ou menos? Depende, temos pares de juvenis, temos pares de séniores, temos o par mais velho da federação, portanto, é a todas as idades. E no geral, o que é que está a achar do campeonato? Está muito bom, a organização é muito boa e os pares também precisam disso, precisam de um ambiente diferente, um ambiente um bocadinho mais profissional, para se comportarem também dessa forma. Para a organização, o balanço final da competição é bastante positivo, tendo sido considerada a maior prova de dança desportiva organizada em Portugal. Eu penso que o balanço foi extremamente positivo, excedeu todas as nossas expectativas, na medida em que ultrapassamos e batemos o recorde do número de pares inscritos em competição. Foi o maior campeonato de dança desportiva alguma vez realizado em Portugal. Portanto, só por isso, acho que já valeu a pena. Por toda a atmosfera, todo o ambiente que se conseguiu viver e fazer sentir dentro do pavilhão, desde que o campeonato iniciou até ao final do dia. Portanto, todo o balanço a nível de público, em geral, atletas, treinadores, júris, quer nacionais, quer internacionais, que estiveram presentes aqui em vagos. Portanto, toda a opinião geral foi muito positiva acerca, quer da disposição de espaço, a decoração interior, a organização. Enfim, todos os comentários têm sido extremamente positivos. Portanto, penso que o balanço foi muito bom. A nível da prestação dos atletas em prova, também penso que comparativamente com o primeiro campeonato que se realizou em vagos há três anos atrás, a qualidade melhorou imenso. E quem se recorda da prova realizada há três anos atrás para a prova de hoje, pode constatar que realmente a dança tem evoluído imenso. E penso que isso é um dos nossos principais objetivos, enquanto escolas de dança que promovemos a dança desportiva, quer na vertente social, quer na vertente competição, assim como as associações distritais e a Federação Portuguesa de Dança Desportiva, têm desenvolvido um excelente trabalho nesse sentido. E é óbvio que esse trabalho só é possível com o apoio das autarquias, como foi o caso da Câmara Municipal de Vagos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí